Fala aí galera, hoje voltamos com mais um unboxing, dessa vez duas ETBs de celebrações Eu me distraí ali por um momento com o animal, duas ETBs de celebrações aqui, vamos tirar esse charizard que tá faltando Então vambora, sem mais delongas, vambora Tirar esse charizard aqui que já tô ficando puto já Tem mais delongas, como vocês já sabem, tudo que tem aqui dentro, ó, veio arrumadinho, ó Veio arrumadinho, é raro vir arrumadinho desse foda É um sinal, é um sinal É um sinal galera, é um sinal Dadinhos, já viram Marcadores Greninja Só Gostezinho Deixa eu acachar aqui pra dar sorte, eslizezinhos aqui do lado Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Aqui, saiu as revoluções primeiro Vamo tirar uma arte alternada Vamo lá Oh meu Deus, esses códigos aqui tão Suábulo Lítrio Xinchou Xelgum Pince Energia E nada Bergmite Roll and Roller Flababy Floete Desculpa galera Bebida estimulante E piruá Reverse Estamos um palhaço Na plateia Hipopotas Lillipup Nikit Tentacruel Luvas de borracha Subway Ubat Gossiflor Fibas Eppoldown Moltres Energia E nada Rufflet Looted Emolga Bola Onirica Resolução de Zinnia E Pikachu E porra Peti Liu Pikachu Pumpkabu Vigoroff Anfaros Energia E nada Fibas Hitmonchan Slakoff Roy Avalug Braviary Último Listerzinho Não veio nada Será que vai vir no último Merrip Drownze Scrag Pegador de brinquedo Pegador de brinquedo E veio Um Silvion V Regularzinho Já saiu bastante No canal Aí Já saiu bastante Um Silvionzinho Faltou só a versão dele Vamos para as celebrações Vamos ver se eu pego Vou ver se eu pego Se eu pego meu Charizard Lugia Lugia Pauque Mil E o treinador Lá vem a equipe Rocket Esse daqui Esse daqui Você tinha tirado Esse aí É Você Você tirou Não Então Você ganhou o seu Que isso Aí galera Aí Chernes Ho-Ho Cosmoen Soulgalil Esse é o famoso busto Vem o Soulgalil Não vem porra nenhum Calma a boca Calma a boca Cosmoen Dialga Kyogre Pikachu V Surfista Pode um zinho para vocês Vamos proteger Peixe essa merda Vou rolar To peixe essa merda Kyogre De alga É água Água É Mas pode ser Mais de carpa Pode ser mais de carpa Vamos ver Eu não consigo enxergar direito Mas a fraqueza É elétrico Não consigo ver Não consigo enxergar Vou tirar Vou puxar Mais de carpa Mais de carpa Mais de carpa Luminessente Caraca cara Mais de carpa Vamos proteger Essa belezinha Sabe o que vai acontecer? Belezinha Vai vir outro Mais de carpa Não vai vir nada Vai vir maior Charizard agora Olha o Pikachu Aqui Essa merda Que você já viu Toda hora Veio o Magikar Magikar foi uma das cartas Mais Uma das mais valiosas 130 Acho que é 130 Ho Ho Chernias Will Velton Lunala E Códigozinho Cosmode Paukia Pikachu Bisofista E Zekron Não tinha aparecido ainda Não tinha aparecido ainda Tinha aparecido O Rechiran Era o Rechiran 125 Magikar 125 Magikar Que a produção falou aqui No momento atual A gente está vendo agora Era o Rechiran Peguei os dois O Rechiran veio para você Não tem muita coisa ainda Para abrir Muita Muita De chão ainda Para caminhar Ho Ho Lugia Groundon Pesquisa de professor Inato Lugia Groundon Will Velton Pikachu Vimax Surfista Vamos proteger Devinamente protegido Último pistezinho Dessa ITB Que foi boa Por sinal Groundon Kyogre Cosmoide Sogalil Inato Nosso lute nessa ITB Foi Pikachu Surfista Vimax Pikachu Surfista V O Zekron Pikachu Fuarte Mas 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 Carpa Luminescente Pikachu Surfista V Lá vem a equipe Rocket Pikachu Voador Vimex E o Silvio Normal Da coisa Vamos para outra TB Para outra TB Sem Enrolação Vou tirar o Charizard Agora Confio Sega Cal Aqui Para vocês verem Vamos tirar rapidinho Essas coisas aqui Que vocês já viram Sleeve Zinhos A carta do Greninja Nadinho O que te interessa Em custezinhos Eita Caralho É pressão É pressão Abre sem mais Delongas Céu de revolução Fibas Hopip Hitmonchan Ippoldau Golduck Salamence E nada Petlil Dano Ted Ursa Insignia Lua e Sol Pegador de Brinquedo Eve Cutie Fly Apling Sabowai Fletshinder Lanturn Zoroark Ubach Ubach Eve Timpoli Pergaminho do Dragão Talon Flame E Energia Psyduck Suablo Sidot Vigoroff Lombri Typoly Psyduck Flabebê Rogue and Roller Hypno Lirigante Lirigante Energia de Planta Zorua Drownze Hufflet Esquil Proteção Facial Completa Roy Luvidisk Double Hipopotas Shellgon Drumpa E Energia Bergmite Merrip Robo Fett Luvas de Escavação Montanha Tespitriosa E Pinser E Último Buster De Céus Em Evolução Tentacool Zorua Hopip Suabate E um Duraludon Vim Em sua versão Regular Cod Novamente no último É Modo Hard Ligado Modo Hard Ligado Então é o Charizard Aqui né O Magikarp Tava na outra E esse é o Charizard Não, esse é o Charizard Esse é o Charizard Aqui né Zekron Ho-Ho Palkia Zamazenta 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 Sim Zamazenta Chai Ogre Cosmog Lunala E Gachomp Gachomp Level X Tirei o meu Tirei o meu Meu irmão Não vai precisar me dar Porque essa é a primeira vez Que eu estou abrindo ele Tirando o administrador De Alga Ho-Ho Lugia Sogalil Sogalil vem É porque não veio nada Eita Cosmog De Alga Zassian Administrador de novo Administrador de novo Já estou descontente aqui Já Cadê o Charizard galera Todo mundo falando aí Que Tá vendo fácil Vem fácil Veio 7 6 8 Cadê Eu quero um só Pelo menos Não quero 6 Eu quero um Eu não quero um Eu quero um Você tem que querer dois Eu quero um Cosmog Palkia Hesheran Pikachu Aztebe Não veio hoje não Cara Essa 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 é as últimas ATB É a última É a última ATB É a última Literalmente Não vai ter Mas é ATB Agora é triple pack Quad Outros produtos E é isso O Ivelton Zekron Pesquisa de professores E Blastoise Veio o Blastoise Era pra ser o Charizard Veio o Blastoise Novamente Eu gosto dele Pra mim é o melhor É o melhor Inencial Da primeira geração É o que eu mais gosto Mas Eu queria que viesse Charizard Eu prefiro no Charizard Ou Do que vai Palkia De alga Chernes Lunala E nada Já veio o que tinha que vir Nessa ETB Acho que Não dei mais nada Não Palkia Restiran Groundon Mil Último Ainda tem o Mil O Mil Gold Mil Gold Meu Deus do céu Meu Deus do céu É muita coisa pra vir Muita coisa pra vir Corismon Restiran Picachuvador Tem outra carta embaixo Tirei o teu Tirei o teu O Zekron Teu entre aspas né galera Porque tem muito produto ainda Pra gente abrir ETB não né ETB acabou Mas tem muito triple pack Quadra pack Ainda pra abrir Então é A chance de De vir ainda É De vir Né Essas cartas que a gente tá falando Ah Tirei o teu Blá 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 É É grande É grande ainda De aparecer Pro outro né Vou mostrar o loot Que veio dessa ETB Zekron Picachuvador Blastoise Picachufuart Adesministrador dos Rocket Zassion Adesministrador dos Rocket De novo Gachomp Zamazenta E o do Larodon Então é isso aí galera Essa foi nossa última ETB Tem mais produtos de celebrações ainda Que vai aparecer aí Nos próximos dias No canal aí Mas GTB acabou Finalizou Agora né Esperamos que Nossa busca Pelo Charizard Pelos outros Pelos outros Pelas outras cartas Que ainda faltam É Sejam Concretizadas né Então é isso aí galera Deixe seu like Se você gostou Ajuda compartilhar os vídeos Nas suas redes sociais Que ajuda demais o canal E é isso aí Valeu galera Até o próximo unboxing Mais dois Terceiro vídeo Terceiro vídeo Dois ETB Terceiro com o quarto né Terceiro vídeo cara Um meu Dois vídeos seus E outro vídeo meu Quarto vídeo Hã? Quarto vídeo Não é terceiro Quarto vídeo Tu já errou Tu já errou Vai Fala logo É isso aí Então acabou Então vamos Fala aí galera Hoje voltamos Com mais um unboxing Dessa vez Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.